Boa noite, boa tarde, bom dia. Isso é igual a arueira, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês também me perguntaram por que eu estudo um instrumento tão complexo e um instrumento que não é da nossa cultura, um instrumento onde dá muito trabalho, valores de instrumento muito alto e respondi para essa pessoa que é um desafio realmente estudar um instrumento desse porte, dessa maneira, dessa complexidade que é um instrumento Bahia. Mas mesmo assim, esse desafio é importante para com que a gente pense melhor, pense mais, passe mais trabalho no sentido de o nosso cérebro pensar várias coisas, várias vozes ao mesmo tempo, né? Então, esse desafio, quando a gente pensa num desafio, aprender algo novo, realmente um desafio. Todo dia é um desafio, eu pego esse instrumento e todo dia para mim é muito desafiador fazer com que soe bem o dedo correto. Então, aconselho, quem estiver escutando, desafie-se, procure fazer algo novo, algo que te motive, que faça te sair do conforto, do confortável. Isso é muito, 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 muito importante, fazer com que o nosso cérebro pense de maneira muito diferente e um desafio, não ficarmos confortáveis em saber algo que não faz a gente pensar. Desafie-se. Desafie-se. Desafie-se.